Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bianca Schultz, e nesse canal eu ensino peças de tricô e crochê. Na aula de hoje, eu vou mostrar o passo a passo desse cropped feito usando restinhos de fio, e eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado dessa peça. Se for a tua primeira vez aqui me assistindo, já te inscreve no canal e ativa o botão de sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos que eu for compartilhar. E também lembra de dar um like aqui no vídeo, de comentar pra me dizer o que achou, e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, pra que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. E me acompanha também no Instagram e no Facebook, porque lá eu tô sempre postando as novidades e os bastidores das peças que eu vou trazer aqui pro YouTube. E agora, vamos lá pro passo a passo! Pra tecer esse cropped, eu usei o fio barroco 4 e agulhas de tricô 4,5. Eu precisei de uma cor principal pra usar como base, e também usei restinhos de fio pra fazer as listras. E eu tô deixando aqui na tela mais informações sobre o material utilizado. Se vocês forem fazer a blusinha com o mesmo material que eu, eu tô deixando aqui na tela as sugestões de quantidade de pontos para os tamanhos do PP ao GG. Essa quantidade de pontos é pra cada lado da blusa. E a nível de conhecimento, a tensão do meu ponto malha com o material utilizado foram de 18 pontos pra 10 cm de largura. Se vocês estiverem usando um material diferente do que eu utilizei, façam uma amostra e calculem a quantidade de pontos usando as medidas de base sugeridas aqui na tela. Se vocês não sabem como fazer o cálculo dos pontos, eu deixei aqui no bloco de informações o link da videoaula, onde eu ensino como fazer isso. E depois que vocês fizerem o cálculo dos pontos, divida por dois pra saber a quantidade de pontos pra cada lado da peça. E se for necessário, ajuste pra que cada uma das partes da blusa tenha uma quantidade par de pontos. As informações de largura sugeridas nessa aula são referentes ao busto. E eu fiz um cropped que é uma peça curtinha. Então, se por acaso vocês resolverem ter se a blusa mais comprida, é interessante que vocês meçam no próprio corpo a parte mais larga do corpo de vocês. Então, por exemplo, se vocês fizerem a blusa até o quadril, e o quadril de vocês for mais largo que o busto, vocês podem utilizar a medida do quadril. E depois de tirar a medida do seu próprio corpo, é só fazer o cálculo dos pontos, seguindo as dicas que eu passei no vídeo que eu indiquei pra vocês anteriormente. Pra ensinar pra vocês os pontos que a gente vai utilizar nessa peça, eu vou tecer uma amostra de pontos. E como a cor de base que eu utilizei pra fazer a minha blusinha é a cor preta, pra fazer essa amostra, eu peguei uma cor de fio mais clara, que é o fio natural. Aqui na amostra, eu vou colocar apenas 18 pontos. Mas no início da videoaula, eu mostrei pra vocês na tela a quantidade de pontos sugerida pra cada tamanho do PP até o GG. Utilizando o fio barroco número 4 e a agulha de tricô 4,5. Se vocês forem fazer a peça com outro material, vai ser necessário fazer o cálculo dos pontos. E lá no início da aula, eu também mostrei pra vocês as indicações de medidas de base que eu utilizei pra fazer o cálculo dos pontos. Depois de colocar na agulha a quantidade necessária de pontos pra iniciar a peça, a gente vai fazer 3 cm em ponto barra 1 por 1. Pra fazer o ponto barra 1 por 1, a gente vai tecer uma sequência de um ponto em meia e um ponto em tricô. Um meia... E um tricô. E a gente vai fazendo um meia e um tricô até o final da carreira. Depois de finalizar a primeira carreira de ponto barra 1 por 1, a gente vira a peça pro outro lado. E nas próximas carreiras, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai tecer nessa sequência de um meia e um tricô. Um meia e um tricô. E a partir da segunda carreira, a gente já vai perceber que vai fazer o meia sobre o meia da carreira anterior. E o tricô sobre o tricô da carreira anterior. Meia sobre meia. Tricô sobre tricô. Então, a gente vai seguindo ponto barra 1 por 1 até completar... Os primeiros 3 cm da peça. Eu já finalizei os 3 cm trabalhando em ponto barra 1 por 1. E esse é o resultado. Com o material que eu tô utilizando nessa aula e com a minha tensão de pontos, eu tenho um total aqui de 8 carreiras. O próximo passo agora vai ser iniciar o ponto fantasia que a gente vai utilizar nessa peça. O ponto que a gente vai utilizar aqui é composto por uma sequência de 6 carreiras. E ele é muito parecido com o ponto malha. A única diferença é que a gente vai ter sempre uma carreira em tricô em relevo na parte da frente da peça. Pra começar o ponto que a gente vai utilizar aqui nesse trabalho... Eu vou tecer as primeiras 4 carreiras em ponto malha usando o mesmo fio que eu fiz aqui o ponto barra 1 por 1. Então, pra essa amostra, eu tô utilizando o fio natural. E pra minha peça em tamanho real, eu utilizei o fio na cor preta. Então, eu vou começar fazendo as primeiras 4 carreiras trabalhando no ponto malha, fazendo ponto meia pelo lado direito e ponto tricô pelo lado avesso. Essa primeira carreira que eu tô tecendo é em ponto meia, já definindo que esse vai ser o lado direito da minha amostra. Ou o lado direito da minha peça. Finalizei essa primeira carreira em ponto meia pelo lado direito, agora eu vou virar pro meu avesso. E a segunda carreira do ponto, eu vou fazer todos os pontos em ponto tricô. Então, do início até o final dessa segunda carreira, eu sigo tecendo em ponto tricô. Depois de finalizar essas duas carreiras iniciais do ponto fantasia, eu vou virar pro meu lado direito e as próximas duas carreiras eu vou trabalhar exatamente no passo a passo das duas últimas carreiras que eu teci com vocês. Direito em meia e avesso em tricô. Eu já finalizei as outras duas carreiras em ponto malha, completando as primeiras 4 carreiras do ponto fantasia. Trabalhando meia no lado direito e tricô no lado avesso. O próximo passo agora é fazer a troca da cor do fio. O fio que eu vou utilizar agora vai ser o rosa. Então, pra fazer a troca da cor, eu vou amarrar a nova cor de fio ao redor do fio que eu tava trabalhando antes. Ó, faço um nozinho aqui ao redor do fio. Agora, eu vou puxar esse nozinho bem pra base do último ponto. Depois, eu vou cortar essa pontinha aqui e vou amarrar uma ponta na outra. Como eu vou desmanchar essa amostra depois, eu não vou cortar a ponta, tá? Só vou amarrar aqui. Mas daí, na peça que vocês estiverem tecendo, vocês podem cortar essa pontinha pra depois poder arrematar as pontas de fio pro lado avesso. Depois de realizar a troca da cor do fio, a gente vai tecer duas carreiras em ponto meia com o fio colorido. Então, aqui pelo lado direito da peça, a gente vai tecer do início ao fim em ponto meia. E depois que a gente finalizar a quinta carreira do ponto, trabalhando com o fio colorido pelo lado direito da peça, a gente vira pro avesso e vai trabalhar a sexta carreira. Tecendo também todos os pontos em ponto meia. Então, do início ao final dessa carreira pelo avesso, que é a sexta carreira do ponto, onde eu vou trabalhar com o fio colorido. Eu vou tecer do início até o final da carreira, fazendo todos os pontos em ponto meia. E como o tricô é o avesso do ponto meia, pelo lado direito, a gente vai ter o detalhe do relevo do ponto tricô. Então, depois de finalizar essa carreira, pelo avesso tecendo os pontos em ponto meia, a gente vai ficar com esse resultado aqui na parte da frente do trabalho. Pra continuar tecendo a peça, a gente vai seguir repetindo a sequência dessas seis carreiras, até completar o comprimento que a gente desejar, antes de formar o início das cavas. A minha peça, que é um crôpede, eu fiz 22 cm de comprimento, medindo desde o início da base, até começar a diminuição dos pontos pra formar as cavas. Então, pra seguir tecendo, a gente vai trocar o fio pra cor de base, aqui no caso dessa amostra é o fio natural, vai tecer quatro carreiras em ponto malha, depois troca pra próxima cor de fio colorido. Daí, vocês vão tecer duas carreiras em ponto meia, completando as seis carreiras da sequência do ponto. Então, pra vocês conseguirem entender melhor, eu trouxe de pertinho a minha peça em tamanho real. Aqui eu tenho os três centímetros de ponto barra um por um, depois eu fiz quatro carreiras, trabalhando em ponto malha com o fio preto, teci duas carreiras com o fio rosa. Depois, troquei pro fio preto, fiz quatro carreiras em ponto malha, e teci duas carreiras com o fio azul. Depois, eu fiz quatro carreiras em ponto malha com o fio preto, e teci duas carreiras com o fio laranja. Fiz quatro carreiras com o ponto malha com o fio preto, e fiz duas carreiras em ponto meia com o fio verde. A partir do fio verde, eu comecei de novo a mesma sequência anterior, fazendo o ponto malha, e depois o rosa, ponto malha, e o fio azul. E eu fui tecendo, repetindo essa sequência, com essas quatro cores de fios coloridos. Essa é a minha peça em tamanho real, e conforme eu mencionei pra vocês anteriormente, antes de começar as cavas, eu teci até chegar em 22 centímetros de comprimento. Se vocês quiserem a blusa mais curta ou mais comprida, é só vocês tecerem de acordo com o comprimento que vocês desejarem. Na real, é só vocês irem colocando a peça na frente do corpo, e coloca a agulha na altura onde começa a cava. Aí, vocês vão saber se o comprimento tá certinho, de acordo com o que vocês querem. A partir de agora, eu vou começar a fazer a diminuição dos pontos pra formar as cavas. E eu vou diminuir um ponto em cada extremidade da peça, a cada duas carreiras, por 13 vezes. Ou seja, a gente vai diminuir 13 pontos em cada uma das laterais, tendo um total de 26 diminuições. Essa quantidade de diminuições ficou ok pra mim. Mas, se vocês quiserem fazer menos ou mais diminuições, é só vocês adaptarem a peça conforme o gosto de vocês. As diminuições eu vou fazer com o fio preto mesmo, mas não tem muito mistério. Vai ser bem fácil pra vocês conseguirem pegar, mesmo sendo com o fio escuro. Eu vou fazer essas diminuições pelo lado direito da peça, nas carreiras, onde eu vou trabalhar com o ponto meia. A minha próxima cor de fio é o fio preto. Depois que eu atingi os 22 cm que eu queria, a última carreira que eu teci foi com o fio azul. Então, pra fazer essa diminuição, eu vou pegar os dois primeiros pontinhos e vou fazer juntos em ponto meia. Então, eu introduzo a minha agulha, aqui vai ficar um pouco apertadinho, porque tem a emenda, né? A troca da cor do fio. Ó, então, eu peguei dois pontos aqui e vou fazer esses dois pontos juntos em ponto meia. Feito isso, eu sigo tecendo em ponto meia até me aproximar do final da carreira. Eu segui até o final da carreira, fazendo os pontos em ponto meia. E pra finalizar, eu vou diminuir um ponto no final da carreira. Então, nesses dois últimos pontos, eu vou fazer os dois pontos juntos em ponto meia. Então, eu pego os dois pontos e faço um ponto em meia. Finalizei essa primeira carreira com diminuições. Agora, eu vou virar pro meu avesso. E a carreira seguinte, que é a segunda carreira da sequência do meu ponto fantasia, eu vou tecer todos os pontos em ponto tricô. Finalizei essa carreira em ponto tricô pelo lado avesso, sem fazer nenhuma diminuição. Agora, eu vou virar pro meu lado direito novamente. E vou continuar fazendo as diminuições, fazendo a diminuição de um ponto no início e no final, a cada duas carreiras, até completar as treze diminuições necessárias pra formar as cavas da minha blusinha. Então, a gente vai seguir fazendo essas diminuições e, simultaneamente, fazendo a troca das cores do fio pra poder continuar as listras conforme a gente fez até agora. Então, é importante lembrar que nas carreiras que a gente estiver trabalhando com o fio colorido, a gente vai trabalhar em ponto meia, tanto pelo direito, quanto pelo avesso. E nas carreiras que a gente estiver fazendo com o fio preto, que é a base do trabalho, a gente vai tecer ponto meia pelo lado direito e ponto tricô pelo lado avesso. Depois que eu finalizar todas as diminuições, eu retorno pra mostrar pra vocês como ficou o resultado e pra gente fazer o arremate dos pontos. Eu já terminei de fazer todas as diminuições necessárias pra formação da cava da minha blusa, então, em cada uma das laterais, eu fiquei com esse resultado. De acordo com as medidas que eu tô tecendo, que foram 22 cm até o início das cavas, e depois, contando com essas carreiras que eu fiz as diminuições, a minha blusinha ficou com um total de 30 cm de comprimento, medindo desde o início da base. O próximo passo agora vai ser fazer o arremate dos pontos. E eu vou fazer isso pelo lado direito da minha peça. Pra fazer o arremate dos pontos, a gente vai tecer os primeiros dois pontos em ponto meia, e agora, a gente vai derrubar o ponto anterior por cima do último ponto tricotado. A gente vai tecer o ponto seguinte em meia e vai derrubar o ponto anterior por cima do último ponto tricotado. Eu sei que com o fio preto tá um pouco difícil de visualizar aqui nessa aula, mas vocês podem dar uma olhadinha em qualquer outra aula aqui do canal que eu tenha trabalhado com arremates, que vocês vão ver certinho como que faz pra gente tecer esse arremate de pontos. Mas a ideia é essa mesmo, a gente vai tecendo o ponto seguinte em ponto meia, e vai derrubar o ponto anterior por cima do último ponto tricotado. Bem simples, bem tranquilo de fazer. Então, eu vou finalizar o arremate dos pontos e já retorno pra mostrar pra vocês o resultado final. E depois de finalizar o arremate dos pontos finais, esse é o resultado. Agora, é só a gente fazer a outra parte da blusa seguindo o mesmo passo a passo. Porque as duas partes da peça, tanto a frente como as costas, são iguais. Depois que a gente tiver finalizado as duas partes do corpo da blusinha, a gente vai fazer as alcinhas dela. Pra fazer as alças, a gente vai colocar cinco pontos na agulha e vai tecer em ponto meia em todas as carreiras. E esse vai ser o resultado. Então, os dois lados da alcinha vão ficar com a mesma aparência. Pra gente tirar a medida da alça, a gente vai esticar bem o trabalho. Então, inicialmente, quando a gente tiver feito as carreiras, ele vai ficar assim, ó. Mas conforme a gente for tecendo antes de fazer o arremate dos pontos, a gente vai esticando até tudo que a gente conseguir esticar pra ver certinho a medida que vai ficar a alça. Aqui, pra mim, eu fiz com 22 cm de comprimento, que é a medida que dá certinho pro meu corpo. Mas eu aconselho que vocês meçam no corpo de vocês pra ver certinho qual é o comprimento que vocês vão precisar tecer. Como eu tinha feito já essa primeira alcinha esticando, essa outra aqui eu só contei as carreiras e ainda não estiquei. Depois que eu esticar ela, ela dá de si e vai ficar com a mesma aparência da outra. E pra quem tiver fazendo a peça usando outro material, esses cinco pontos com o fio barroco 4 e a agulha número 4,5 equivalem a cerca de 2,5 cm de largura. Então, se vocês estiverem fazendo com outro material, é só fazer o cálculo dos pontos pra saber quantos pontos vocês vão precisar pra 2,5 cm. Ou se caso vocês quiserem fazer uma alça mais estreita ou mais larga, vocês podem adaptar a quantidade de pontos conforme a medida de largura que vocês desejarem. Depois que a gente finalizar todas as partes da blusinha, o próximo passo é esconder essas pontinhas de fio que sobraram pro lado avesso da peça. E pra ajudar vocês a esconder essas pontinhas de fio, vocês podem utilizar uma agulha de tapeçaria ou uma agulha de crochê. Depois que a gente esconder essas pontinhas de fio, a gente vai iniciar as costuras. E caso vocês não saibam como fazer costura no tricô, eu vou deixar aqui no box de informações o link da videoaula, onde eu ensino com detalhes como fazer isso. A gente precisa fazer a costura das laterais, costurando da base até o início da formação das cavas. E depois a gente vai fazer a costura das alcinhas, costurando cada extremidade da alcinha na parte da extremidade aqui onde a gente fez o arremate dos pontos do corpo. Então, a gente vai costurar tanto na parte da frente como na parte das costas, utilizando os últimos pontos que a gente tem em cada lateral da peça, em cada extremidade aqui do topo da blusa. E depois de finalizar todos os acabamentos, o cropped tá prontinho pra ser usado. Então é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês tenham gostado dessa blusinha. Quem gostou, por favor, lembra de comentar aqui embaixo pra me dizer o que achou e de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, um super beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchauzinho!